O sermão do monte, de fato, é um desafio, e é um desafio até para grandes espíritos. Quando Eurípides Barçanufo foi apresentado aos postulados da doutrina espírita, uma das primeiras e grandes dificuldades que ele teve, foi de entender o sermão do monte. Então, naquela região rural de Sacramento, em que havia uma espécie de grupo rústico, na sua maioria composto de lavradores, pessoas muito simples, sem nenhum acesso à educação formal, mas pessoas muito humildes, operosas, honestas, ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica, e ele disse que só acreditaria no Espiritismo, se João Evangelista explicasse o sermão do monte para ele. Quem pode pedir, pode, né? Como era Eurípides Barçanufo, um dos lavradores mais humildes, completamente analfabeto, começa, a dar início a uma psicofonia de João Evangelista. A sua linguagem se torna extremamente polida e esclarecida, e durante muitos e muitos minutos, João Evangelista explica o sermão do monte para Eurípides Barçanufo. Ao término da reunião mediúnica, ele se declara espírita, para o resto da vida. O resto da história não precisa contar. E João Evangelista o faz, explica o sermão do monte, porque todos sabemos, através da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Crônicas de Alentúmulo, que João Evangelista é o apóstolo escolhido por Jesus, para coordenar a vinda do Consolador Prometido ao Orbe. É o executivo do Cristo. Tanto, que no prolegômenos de O Livro dos Espíritos, o primeiro Espírito a assinar é João Evangelista. Antes mesmo do Espírito de Verdade. Ele é o grande coordenador, e explica essa mensagem. E aí E aí